REI do futebol e tricampeão do mundo, Pelé morre aos 82 anos. Edson Arantes do nascimento, ou pura e simplesmente Pelé. O mineiro de três corações que surgiu para o futebol em Bauru e ganhou o mundo com a seleção brasileira e o Santos. Imortalizou a camisa 10, que ganhou o status de atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Foi eleito o melhor jogador do século XX pela FIFA, Pelé, o rei do futebol. E que virou, de fato, eterno, para o luto de todos os amantes do esporte. O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou nesta quinta-feira o falecimento do maior jogador de todos os tempos. Aos 82 anos, a TV Globo também oficializou a informação. Em 29 de novembro de 2022, Pelé foi internado em São Paulo com um quadro clínico frágil. O eterno craque vinha lutando contra um agressivo câncer há mais de um ano. Digita F nos comentários em respeito a essa lenda. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.